é bom pessoal agora chegou a hora da verdade eu vou dar sequência aqui no último vídeo do curso do curso como postar no com o piloto post automático dos grupos do facebook certo primeiro vídeo ensinei como abrir a ponta porque é um pouco complexo é no segundo vídeo mostrei como configurar entendeu e peço que você olhe direitinho de legal assistir direitinho os vídeos para poder fazer tudo certinho lembrando que se tratando de ferramentas ele é ele sempre ele sempre pode apresentar alguma anomalia certo pessoal então é porque hoje no dia você foi apostar com alguma coisa de verificar o que está acontecendo se mudou se mudou a atualização que deu se mudou a se mudou alguma coisa que está se mudando certo então queria pedir pra vocês aí que curte o curte aí o canal se inscreva se vai receber notificações que vai sempre ter vídeos novos entendeu e esse vai ficar no canal digital de jose fernandes meu parceiro meu nome é jovão certo pessoal então que vocês curtir compartilhar porque mais pessoas precisam ver esse vídeo quanto quanto mais pessoas com esse vídeo mais mas você está ajudando alguém que não é só mais que aprender certo é que já abriu o facebook aqui ó quando abriu o piloto posta vamos aqui na sequência aqui e sempre deixando claro aí sem corte entendeu e também se você chegou até aqui você já sabe de quais salteares esse essa ferramenta já conhece então deixa deixa nos comentários ajuda aí como você puder certo pessoal deixa eu deixar abrir aqui vou entrar aqui no na conta aqui em questão que tem que ser a mesma vocês ver que não foi mudar nem nada né o que mexer aqui na mexer aqui na página do facebook aconteceu alguma coisa gostaria de remover sim eu vou botar sim porque eu não sei o que aconteceu é entrar continua ok nossa aqui o facebook não aceita não Deixa eu ver Vamos ver o que vai acontecer Bom, aqui está dizendo que bloqueou Essa conta foi bloqueada pessoal, ela foi bloqueada aqui, os grupos aqui A questão de excessividade, entendeu, de publicagem, sei lá Sabe que o Facebook é muito complexo, né Eu vou entrar na minha conta mesmo, então Porque não tem problema não Eu vou só mostrar como Eu vou mostrar como Como postar Eu vou entrar aqui, ó Já aproveito, já Eu já aproveito e já deixo Aquele Uma outra coisa clara aqui pra vocês Você viu lá que conta foi bloqueada Bloqueou algumas coisas lá Então eu não vou nem tentar pra não perder o tempo aqui, entendeu Vou entrar com a minha mesmo aqui Deixa eu ver aqui Ah, mas eu não precisava nem tentar aqui no Facebook Mas eu vou entrar pra poder não Certo, aí eu vou deixar aqui aberta E eu vou, deixa eu ver aqui as notificações Bom pessoal, essa aqui É a minha conta, tá vendo aí Eu vou deixar aberta aqui, ó Eu vou passar agora pro piloto posto Vou abrir Isso é, se ele abrir, né Que tá rodando aqui faz uma hora e não abre Agora abriu Vou entrar aqui Lembrando que agora eu vou entrar com outro login Login por causa que aquilo lá Bloqueou o Facebook lá, bloqueou, entendeu Mas eu vou E como O Facebook é muito chato Eu vou entrar com esse login meu Mas o procedimento é o mesmo O procedimento é o mesmo Não vai mudar nada, entendeu Não vai mudar simplesmente nada Aqui nós temos os grupos aqui, ó Bastante grupo Eu vou fazer algumas postagens Aqui Eu vou entrar aqui Switch Ó pessoal Bem aqui nessa Nesse Switch FB Contas do Facebook Você pode adicionar nem só uma Como a duas, ou três, ou quatro Ou cinco, ou seis, entendeu Você pode adicionar várias contas aqui, ó No Facebook aqui, pessoal Então, olha Então, o seguinte, ó Você pode Adicionar que eu tenho duas Tem uma minha Tem outra Conta aqui Eu mexo com ela também, entendeu Se eu quiser adicionar outra Adicionar outro Entendeu Eu vou Aproveitar esse curso aqui Para mim Adicionar outra Aqui Peraí Deixa eu fechar Essa minha aqui Você vai ver Que tem como Adicionar várias E várias contas Eu vou Sair aqui Vou abrir uma guia Deixa eu ver se tem como Abrir uma guia aqui Sem Aqui, ó Pelo pôster Então Ver se tem como Abrir uma guia aqui Nova janela Acho que eu tô Conectado aqui Vou entrar aqui Facebook Ou se tem alguma coisa Conectada Não tem Eu vou entrar com essa conta B aqui sim Agora Eu vou adicionar ela lá também Certo Então o seguinte O que vai acontecer aqui Toda vez que for adicionar a conta Você tem que estar com ela aberta aqui Que é para o piloto pôster Reconhecer Entendeu Dá para você trabalhar com Diversos produtos Diversas infinidades de produtos Porque já que dá para você Adicionar as contas lá Dá para você trabalhar com Diversos Diversos Produtos Certo pessoal Vamos para o seguinte Agora vamos aqui em piloto pôster aqui Ó Agora vamos assim ó Vamos Para a inicial É a nossa postagem Configuração Configuração Deixa eu dar só ela aqui Configuração de postagem Se está certo Bom pessoal Eu vou falar isso aqui agora Mas é esse que ficar para o final Toda vez que você configurar Configuração de postagem Eu vou falar agora Mas depois eu falo de novo Vou refrisar mais ainda Entendeu Você Sempre deixa isso aqui A exibição apenas Grupos públicos Postagem única E Unique Clic Unique É o único link Entendeu E eu coloquei 40 segundos aqui Mas eu vou colocar 70 segundos Entendeu Que é para poder O Facebook Não bloquear Que as vezes É assim que ele bloqueia Entendeu É assim que ele bloqueia Pode deixar 100 segundos Porque É um tempo Que dá De uma postagem para outra É o Facebook Não vai atrás E as ferramentas Que o Facebook Usa para poder combater Os spam Né Porque você sabe Que o Facebook Ele usa as ferramentas Para combater spam Então Ele vai sempre Sempre detectar Que é uma pessoa Que está digitando Entendeu pessoal É uma pessoa Que está digitando Não uma máquina Salva alterações E sempre HTC HTC Cesse Aí contas Do Facebook Aí o que acontece Eu tenho aqui Duas contas Aqui A minha E Tem outra Conta Que eu vou ensinar Essa outra Também É o autêntica Aplicativo Agora Só que acontece Que Eu estou na guia anônima Aqui Eu estou na guia anônima Ela não reconheceu Certo Não aconteceu Não é possível Carregar o RL Domínio O RL Não está Incluído Beleza Ela não reconheceu O que eu vou fazer Aqui Simplesmente Vou sair de sair De a guia anônima Aqui Porque Copia Eu estou no saqueando Aí Está complicando A situação Deixa eu abrir A guia Aqui Cola Entra Entra Vou abrir De novo Aqui Porque Eu ia Mostrar Como postar Mas aí Eu já vou Aproveitar Já vou Ensinar Como adicionar A conta Entendeu Adicionar Nova conta Adicionar Nova conta No Facebook Tem uma Tem duas Entendeu Aqui O Facebook Está aberto Aqui Esse aqui Certo Vamos aqui Configuração Configuração Pessoal Entra Configuração Entra Conta Do Facebook Aí eu tenho Duas Contas Aqui Aí Vocês Vê Aqui Está Aqui Os Dois Está Aberto Aqui Está Aberto Aqui Ele Vai Reconhecer Automaticamente Que Naquela Hora Não Reconheceu Porque Ele Estava Em Certo É Aqui Ó Ele Vai Reconhecer Automativamente Esse Facebook Aqui Vou ter Configurar Certinho Igual Aquela Configuração Lá Pessoal Não Pode Esquecer Quer Vê Ó Vou Adicionar Conta E Eu Adicivo Autentica Aplicativo Ó Pessoal Já Abriu Aqui Já Tá Vendo Aqui Ó HTC Sense Aí Vou Adicionar Conta Que Agora Botei Ok Deixa Abrir Que Vai Ver Alguma Coisa Tá Vendo Ok Só Isso Aqui Só Mostrar Mesmo Diminui Deixa Aí Vamos Que Hora Gerar Gerar Aqui Ó Gerar Se Toquei De Acesso Mais Uma Conta Vocês Vê Só Não Esqueça De Curtir Compartilhar Eu Tô Fazendo Aqui De Todo Gosto De Todo Coração Entendeu Então Não Esqueça De Curtir Compartilhar Porque É Muito Importante Para Para A Gente Para As Pessoas Que Vá Assistir Esse Vídeo Entendeu Eu Copiei Eu Toquei Certo Vou Fechar Depois Eu Fecho Vou Colar Aqui Cola Aí Eu Vou Isso Aqui É O Que Isso Aqui É O Toquei Da Conta Da Nova Conta Em Adicional É Na Verdade É O Seguinte Toquei De Acesso Pode Ser A Chave De Acesso Seria Um Código De Acesso Do App Eu Vou Que Adicionar Conta Conta Do Facebook Foi Atualizada Salva Com Sucesso Que Fazer Fecha Tem Duas Aqui Duas Eu Vou Que Atualizar Agora Tem Quantas Pessoal Quantas Contas Tem Aqui Tem Simplesmente Três Contas Aver Gilvan Ana Lúcia E Luciano Certo Gilvan Sou Eu E O Reste Que Eu De Fazer O Trabalho De Postagens Nos Grupo Certo Que Você Pode Ter Vários Públicos Vários Públicos Tem Vários Públicos Certo Beleza Adicionei A Conta Aqui Certo Vou Fazer Vamos Ver Postagem Aqui Tem Boa Postagem Salva Postagens Agendadas Vamos Aqui Deixa eu Sair Para Inicial Seu Salvar Primeiro Para Esquecer Pessoal Salvar Alterações Não Esqueça Se Bem Que Já Tinha Salvo Né Porque Eu Recarreguei Mas Eu Não Centro Aqui Menu Não Continuar A Fazer Isso Aqui Ó Salvar Alterações Salvo E Alterações Vai Aqui Iniciar Vai Mostrar O Se Muito Bem Lembrado Na hora Que Entrei Aqui Ó Que Que Você Tem Que Fazer Com Essa Conta É Simples Entrar Nela Aqui Ó Essa Aqui Que Entrei Vai Carregar Para Ela Aqui O Aqui Pronto Mudou Aqui Já Mudou Aqui Souza Barbosa Ana Lúcia Certo Que Que Vamos Fazer Agora Aqui Pessoal Vamos Aqui Em Configurações Lembra Que A gente Tem Ativar Aplicativo Ela Porque Todas As Contas Tem Que Ativar Aplicativo Vamos Aqui Ó Aplicativo Só Tem Só Essa Daqui Autenticada HTCC HTC Sense Aí É Aquele Esquema Lá É Bom Que Você Já Ver De Novo A Autenticação Vai Aqui Autentica Aplicativo É Mesmo Esquema Da Videoala Passada Sucesso Tal Tal Beleza Gera Link Aqui Ó Tô Com a Mão Só Aqui Que Tô Copia Não Fechar Agora Depois Eu Fecho Mas Você Também Pode Fechar Também Agora Também Você Vai Aqui Adicione Colar E Defender Toquinho De Acesso Opa O Toquinho De Acesso Foi Salvo Com Sucesso Beleza Eu Vamos Estar Aqui Pessoal Como Eu Falei Naquela Outra Víde Hora Passada Quem Assistiu Vai Lembrar Eu Estou Falando Que Essa Samsung Mobile Ibadah Aqui Ela Tem Problemas Para Funcionar Esse Aqui Também É Outro Que Da Problema Também Mas A Nem Us Que Para Celular Mas Vamos Pular Esse Vamos Para Esse Aqui Vai Ver Se Realmente Vai Continuar Com Mesmo Erro Deu A Tática A A A A Realmente Continuou Meu Erro Não Vamos Nem Tentar Quem Sabe No Futuro Ela Ela Funciona Por Esses Dois Vamos Preser E Fotos Só Dois Perifere Você Postar Fotos Sucesso Geral Língua A Dificação De Aplicativo Cola Faba Aqui Pessoal Cola Faba De Cima Aqui Lembra Da Outra Vez Vamos Ver Se Continua Do Me Jeito Agora Link É A Miga Coisa Cola Vai Acontecer Vai Daí Você Vai Poder Eu Também Da Outra Vez Não Tava Dando Eu Beleza Mais Importante Aqui De Vamos Pense Aqui Para Ver Vamos Ver O RL Dele Copia Cola Copia E Cola Aqui Ó Aí Cola E Caiu Aqui Embaixo Ele Copia Da Abra Né Pessoal Copia A Abra Faça Isso Também De De Funciona Vamos Salvar Aqui Para Ver O Aconteceu Salva Vamos Lá Aí Ó Need Help Chato No Aqui Deve ser Mas Suporte Isso Aqui É Pra Você Falar Com Suporte Aí Tá Vendo Pessoal Uma Nova Um Novo Novo Recurso Aqui Da Ferramenta Isso Aqui Não Tinha Notado Tô Notando Agora Que Tem Esse Tá Vendo Um Novo Recurso Depois Eu Vou Dar Uma Pesquisada Para Ver O Que É Mas Vocês Também Já Podem Pesquisar Também Entendeu Já Chegaram Aqui Até Aqui Pessoal Que Não Sabe Ainda Pode Lá Pesquisar Então Três Ferramentas Foi Autenticada Será que a gente Vai Usar Aqui Eu Uso Mais Só Aqui Mesmo HTC Porque Essa Daqui Essa Daqui Ó Gráfico API Explore Porque Essas Aqui São De Fotos E Aqueles Dois De Celulares Aqui Ó São Dois Celulares De No A Gente Usa No Meta Usando Para Facebook Depois Nós Vamos Ver Que Que Vamos Fazer Para Melhorar Sempre Quando A Gente Cria Autentical Ele Tá Dando Erro Vamos Gerar Link Vamos Gerar Link Aqui Autentical Tá Vendo Ele Da Saba Aqui Contra C Igualmente Igualmente Aquela Do A Desse Ap Gráfico Ali Cola Já Era Para Cair Também Aqui Ó Entendeu Mas Não Caiu Ele Vai Dizer Que Aí Ó Mas Eu Estou Quais Sabendo Onde A Gente Depois Se Descobrir E Lá Para Pegar Esse Insiro Toquem De Acesso Do Facebook Aqui Aqui Insiro Link De Autenticação Autenticar Contra C Opa Pessoal Pare Aqui Talvez Descobri Agora Que O Autenticar Bem Rapidão Vamos Colar Tem Que Ser Bem Rápido Para Pegar Aquele Link Fechar Aqui Autenticar Tem Que Ser Rápido Para Eu Vou Ver Se Contra Se Eu Vou Tentar Eu Vou Tentar Copiar Agora Autentica Se Copiei Fecha Insiro Aqui Cola Ah Não Ele Tá Vendo É Isso Mesmo Só Autenticar Aplicativo Aqui Embaixo Aqui Agora Definitou De Acesso Pronto Então Acesso Foi Sal Bom Cheguei Aqui Então Seguinte Pessoal Ficou Vocês Virem Como Eu Fiz Então Isso Aqui É Malícia É Malícia De Você Mexe Com Ferramenta Você Tem Que Aprender O Embaixo Insiro Toquinho De Acesso Eu Fui Aqui Em Autentica Aplicativo Ela Abra Aqui Em Cima Aqui Sucesso Aqui Mas Não Abra Nada Aí Antes Chega Aqui Nessa Parte Você Tem Que Foi Descobrir Acabei De Descobrir Que Agora Nesse Momento Aqui Porque Você Viu Que A Outra Que Eu Acabei Autenticando Igualmente Essa Mas Ela Sai O Link Já Essa Não Sai O Link Eu Copiei A Abra De Cima Se Deu Então Vocês Viram Mais Uma Vez Se Vê Isso Aqui É Uma Coisa Que A A Descobre Assim Na Link De Autenticação Do Aplicativo Eu Fui Lá Rapidão Control C Já Não Tem Contra Você Tem Que Ser Bem Rápido Control C E Cola Aqui Vai Encher As Duas Barrinhas Aqui Automaticamente Então Beleza Foi Feito Vocês Entendeu Como É Entendeu Foi Descoberto Agora Que Eu Peguei Vi Aqui Lire Me Bater De Fazer Essa Beleza Vamos Foi Esse Que Agora Vamos Fazer Um Jeito Dois Link Agora Contra O C Pessoal Clique Em Cima Contra Você Vai Dar Certo Que Está Dando Erro Agora Cola Esse Aqui Não Vai Dar Certo Pelo Que Eu Estou Vendo Não Vai Dar Certo Aí Não Vai Dar Mas Tá Dando Erro Então É Aplicativo Não Configurado Esse Aplicativo Ainda Está Em Modo De Desenvolvimento De Deu Já Tá Dizendo Aqui Já Então Nem Tem Que Deixa Para Lá Vamos Sair Fora Da Que Que Já Foi Feito Sai Vamos Salvar A Outração Que Agora Vamos Ver Quantos Aplicativo Foi Fui A De Cada Que Pronto Só Falta Dois Lata Só De Mobili Aqui Vamos Descobrir Para Leve Não Vai Nem É Aqui Ó Autenticar Contra A Estada No erro Vamos Desse Que Debaixo Na Ver Se Mudou Alguma Coisa Não Não Aqui Ó Contra Se Acho Que Isso Que Vai Dar Certo Em Contra O V Pronto Esse Que Tá Certo Pronto Pessoal Se Lembra Do Que Eu Falo Toda Vez Que Eu Começo Uma Video Aula Eu Falo O Seguinte É Se Tratando De Ferramenta Hoje Ela Funciona Amanhã Não Funciona Você Lembra Que Você Viu No Vídeo Outro Víde Que Eu Fiz Aí Da Se Pelo Posto Aí Se Viu Vou Salvar Aqui Salvar Alterações Se Vire Que Eu Mostrei Que Aquela Ferramenta Tava Fora Ele Não Tava Funcionando Entendeu Pronto Agora Quem Não Tá Funcionando É Essa Daqui Ó Mobile Blog Já Essa Voltou Funcionar Entendeu Já Essa Voltou Funcionar É Como Eu Falei A gente Vai Usar Mais Essa Daqui Essa Daqui Mais Tanto Contudo Autenticado Pra Que Melhor Que Bom Melhor Ainda Tá Autenticadinha Da Antes Era Essa Que Dava Problema Mas Essa Voltou Ficar Boa E Essa Aqui Voltou Ficar Ela Deu Problema Né Gerar Link Primeiro Nós Vamos Autenticar Daí Daí Então Deixa Para Outro Dia Vai Testando Vamos Salvar Alterações E Imagina Aqui Agora Vamos Para Compartilhar Compartilhar Vamos Fazer O Compartilhamento Aqui Agora Fazer Uma Prévia Demonstração Agora Vamos Assim Vamos Em Configuração De Postagem Pessoal Aqui É Muito Importante Agora Muito Importante Daqui Eu Falei Pode Ver Que Você Deixar Esses Aqui Marcado E Apenas Grupo Públicos E Aqui No Outro Ele Segundo Lembra No Outro Só Que Nessa Conta Que É Nova Eu Tenho Três Conta Aqui Tá Pessoal Se Vire Que Eu Mostrei Como É Que Adiciona Conta Então Agora Você Tem Que Escolher O A A Vendo A Gente Deixou Ativo Aqui Os A A A Então Por Que Isso Porque O Seguinte É Você Vai Escolher De Que Moda Você Vai Compartilhar Eu Vou Usar Isso Aqui Htc Sense Sense Htc Sense Certo Então Marca E Salva Se Você Quiser Posta Fotos Essas Coisas Aí Você Vai Lá Faz A Mesma Coisa Tem Mas É Sempre Bom La Pesquisar Da Lida De Eu Vamos Salvar Salvei Essa Conta Ela Tá Pronta Para Impostar Agora Outra Coisa Aqui São Paulo Tá Aqui Vamos Só Ver São Paulo Tá Tudo Certinho Beleza Isso Aqui Pessoal É O Menu Do Do Usuário Entendeu Isso Aqui É O Conflor Da Conta Do Usuário Já Isso Que São As Contas Adicionais Para Se Trabalhar Com Ela Entendeu É Uma Grande Conta De Usuário E Conta De Trabalhar Várias Conta Pode Se Qualquer Pessoa Se Adiciona Que De Eu Só Preciso Está Logado Aqui Ó Só Preciso Está Logado Entendeu Agora Vamos Aqui Agora Eu Vou Usar As Postagens Que Demonstração De Demonstração Vendendo Para Caminhonetes Beleza Link Ele Tipo De Postagem Link Entendeu Eu Vou Mostrar Porque Como É Que É Negócio De Link Aqui Que Fica Ali Depois Ficaria Foto Depois Ficaria O Que Você Quisera Aqui Depende Da Hora Que Você Vai Configurar Postage Como Essa Agendada Eu Vou Levar Lá Para Vocês Vê Como É Que Já Tá No Painel Lá Vai Ser Vai Ser Só Entendeu Deixa Eu Ver Vamos Entrar Aqui Postar E Salva Ó É O Seguinte É Só Esse Aqui É Do Mercado Livre Eu Peguei Essa No Mercado Livre Eu Peguei Isso Aqui Vou Fazer Um Teste Para Vocês Verem Postar O Que Vocês Quiserem O Que Vocês Quiserem Dá Para Postar Entendeu Aqui Você Descrição Você Escreve Descrição Ela Aparece Aqui Ó Bem Que Assim Ó Começado Aqui Debaixo Assim Quer Vê Ó JJJJ Ó Tá Vendo Se Digita Aqui Aparece Lá Pra Você Ter Uma Idé De Como Tá Ficando A Su Postagem Agora Vamos Aqui Do Começo Aqui Pronto Vamos Botar Uma Mensagem Que Não Coloquei Mensagem Que Fazer Um Teste Aqui Por Exemplo Pneus Meus Tá Vendo Aparecendo Aqui Ó Meus Em Ótimo Uma Um Macetinho Pessoal Quando Aparecia Assim Vermelhinho Aqui Porque A palavra De Rara Que Você Faz Marca Clica Assim Como Se Abriu Mouse E Você Corrige Aqui Ó Ótimo Estado De Uso Ponto Certo Isso aqui É Mensagem Mensagem Mas Você Vai Toda vez Você Vai Você Vai Postando Ela Vai Sair Aqui Ó Mensagem Tá Vendo Aqui Pessoal Então O que Acontece Agora Beleza Aqui A mensagem Você Digita Aqui A Mensagem Link Esse Aqui É O Link Do Pneu O Link Da Postagem Lá Do Site Seja Ele Qualquer Site Entendeu Seja Ele Qualquer Site Por Exemplo Deixa Eu Pega Um Link De Um Produto Aqui Vocês Viam Vocês Sabe Como É O Link Do Produto Trabalha Com Afiliado Sabe Que É O Link Do Produto Então Vamos Entrar Aqui Nessa Qualquer Um Diz Vamos Mostrar Como É Que Pega O Link Porque Aquela Tá Salve O Víde Já Tá Ficando É Grande Mesmo Então Beleza Ela Entrou Aqui Ó Beleza Eu Estou Na Página De Compra Do Produto Aqui Ó Compra Tá Vendo Pagina De Compra Isso Aqui Serve Toda Nesse Zé Porque Você Sabe Muito Bem Como É Que Funciona Página De Venda Né Preciso Escrever Nenê Nenê Eu Vou Pegar O Link Aqui Assim Ó Copiar O Link Da Que É O Seguinte Pode Ver Que Fica Clicável Aqui Ó Quando Essa Postagem Ficar No Facebook Lá Quando Alguém Clicar Ela Vai Direto Para Essa Página Aqui Ó De Venda Chega Aqui Olha O Produto Vê As Foto E Vou Comprar Gostei Pá Você Compre Entendeu É Por Isso Que É Por Isso É O Link Esse É O Link A Mesma Coisa Clicável Essa Mensagem Ela Fica Clicável Aqui Ó Entendeu Então Aqui Tudo Bem É Só Link Do Produto Aqui O Link Link Do Produto Se Coloque Vai Aparecer A Foto Produto Nesse Caso Peguei O Link Desse Pneu Aqui Ó Certo Desce Um Pouquinho Nome Nome Você Vai Digitar Aqui O Nome Do Produto Pneus Para Camionete S10 Esportivo Semi Vitamina Que Te Faz Emagrecer O Que Te Faz Perder O Apetite Tal 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 Entendeu Vitamina Aí Tal 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 Entendeu Você Vai Escrever O Que Você Quiser Aqui 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 Você Vem Vai Ficando Entendeu O Que Vou Fazer Tudo No Exemplo Mesmo Vou Apagar Então É Nome Nome Você Digita Aqui O Produto Aí Você Usa Sua Criatividade Legenda Pessoal Isso Aqui Ó Legenda Legenda Pode Ver É Assim Mostrar Aqui Deixa Abrir Mais Aqui Pronto É Deixa Coloca Aqui Não Não Perca Essa Chance A Chance Eu Cara Que Escreve Bem Chão Se Entendeu Blá 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 Tá Aparecendo Aqui Tá Vê Não Tá Aparecendo Bem Que Assim Ó Ó Ó Aqui Ó Não Pique Essa Chance Tá Ó Que Fica A Legenda E Aqui Embaixo Aqui Que Eu Vou Mexer Nesse Aqui E Aqui Embaixo É Valor Do Pneu Está No Mercado Livro Para Receber Obter Mais Informações No Número Abaixo Estão É Número Abaixo Então A venda Do Mercado Livre Mais Para Obter As Informações Aqui Ó Isso Aqui É Clic Eu Posso Colocar Aqui Ó É Clique E Veja Mais Fotos Desse Pro Do To Aqui Eu Estou Escrevendo Ou Tem Palavras Não Legenda Estou Escrevendo Legenda Clique E Veja Mais Beleza Já Botei Tudo Bem Pro To Mas Eu Quero Botar Né Eu Quero Poi Aqui Ó Aqui Os Dois Estão Com Número Aqui Eu Vou Colocar Agora Passar Passar Aqui Em Cima Descrição Clique Para Ver Mais Mais Fotos Desse Pro Do To Bom Eu Acho Aqui Ficou Muito Claro Pessoal Muito Claro Muito Simples Mais Muito Claro Muito 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 Claro Entendeu Tá Claríssimo Claríssimo Entendeu Bom Agora Chegou a Hora Aqui Bom Até Aqui Tudo 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 Bem Você Viu Como É Que Faz A Postagem Link Vou Repetir Mais Uma Vez Aqui Esse Link É O Link Do Produto De Venda Da Pagina De Venda E Esse Link Pessoal Esse Que Você É O Link Da Imagem É O Link Da Imagem Certo Esse Link Da Imagem Deixa Eu Tirar Esse Língue Aí Quase Que Me Esqueci De Falar Sobre Esse Link Por Aí O Link Da Imagem Como É Que Consiste Pelo Amor De Deus Me Explique Eu Não Tô Entendendo Como É Que Eu Consigo Esse Link Vou Explicar Você Agora Você Vai Entender Copia Deixa Abrir Um Bloco Da Imagem Deixa Ele Aqui Que Vou Apagar Esse Língue Apagou Imagem Que Coisa Né Vamos Pegar Imagem De Celular E Assim Pera Aí Ó Copiar Endereço Do Link Copiar Endereço Do Link Deixa Eu Ver Cola Pessoal Você Viu Aí Pneus Para Caminhonete Tal Que 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 Fosse Lá Aqui Isso Aqui É A Foto Do Do Celular E Automaticamente É O Tá Sobre Uma Imagem Aqui Eu Mostra Você O Link Da Imagem Certo Pessoal Copia Copiar Endereço Da Imagem Copiar Endereço Do Link Pessoal É Do Link Copiar Endereço Do Link Vamos De Novo Cola É Mais Pareceu Quebrada Aqui Mas Apareceu A Imagem Só Quebrada Ela Tá Quebrada Só De No Pra Ver Se Pegar De Fora De Sem Alguma Coisa Ver Mas Apareceu A Imagem Ali É Copiar Endereço Link Vamos Fazer Aqui No Copiar Endereço Do Link Cola Uma Coisa Que Eu Notei Aqui É O Que É O Tamanho Da Imagem Certo Pessoal Certo É O Tamanho Da Imagem Como A Imagem Ela Não É Adequada Do Tamanho Da Da Postagem Aqui Ela Vai Acontecer Quebrada Certo Foi Muito Bom Foi Muito Bom Fazer Essa Tipo De Teste Aqui Porque Você Viu Que Já Devo Explicar Sobre Isso Sobre A Imagem Se Ela For Grande Demais Ela Vai Dar Aparecendo Vai Aparecer Imagem Porque Não Cabe Naquele Espaço Lá Deixa Eu Ir Aqui Deixa Eu Pegar Um Aqui Por Exemplo Então Dessa Talvez Que Vai Copiar Endereço Link Link Da Deixa Deixar Uma Pequena Deixar Uma Pequeninha Vai Copiar Endereço Link Deixa Eu Ver Cola Não Aparece Não Não Aparece Porque As Imagens Não Tá Bater As Imagens Beleza Vocês Entenderam Muito Bem Do Que Eu Estou Falando Não Precise Ir Lá No Google Lá Buscar Foto Não Se É Se For Assim Então Se Vai Aqui Sim Faz Outro Da Mas Beleza Vocês Entenderam Que Aqui É O Link Da Imagem Vamos No Mercado Livre Que Vai Ficar Melhor Para Você Entender Porque Você Pegar De Fora Aqui Não Vai Dar Certo Eu Tomo Da Imagem Também Das Postagem Deve Ser Tipo De Postagem Entendeu Também Vamos Pegar Uma Foto Aqui Desse Qualquer Coisa Vai O Produto Aqui Vai Ver Copiar Endereço Do Link Cola Olha Pessoal Tá vendo Aqui Ó Tá Aqui Aqui Ó Então Beleza Ficou Explicado Isso Aí Isso Quanto Isso Aí Não Tem Duvida Se Tiver Alguma Duvida Deixe Nos Comentário Que A gente Faz Outro Vídeo Aí E Boa Mas Aí Até Explicado Eu Vou Tirar Que Eu Vou Colocar Agora O Mesmo Que Tavam Eu Vou Aqui Em pneus Coloque De Nota Eu Salvei Vou Pegar Esse Link É O Link Do Pneu Lá Copia E Cola Apareceu Do Beleza Vamos Aí Beleza Até Que Entendido Pessoal Entendido Se Tá Entendido Então Vamos Vamos Passar Para Frente Aqui Agora Que Eu Vou Fazer Essa Poxa Já Foi Salva Né Ela Tá Salva Lá Vou Fazer Vou Enviar Agora Mas Antes Diz Marca Todos E Marca Todos E Vamos Aqui Aqui Eu Tenho Só Nessa Conta Só Tem Três Grupo Aqui Só Tem Três Grupo Aqui Só Tem Três Grupo Só Então Que Vou Fazer Marca Todos Três Aqui Ainda Bem Que Privacidade Tá Aberta Aqui Três Grupo Não Ia Ficar Ruim Pra Mim Esse Trabalho Todo Chega Aqui Fechado Quando O Grupo É Fechado Ele Aparece Fechado Aqui Então Nem Bom Se Compartilhar Porque Não Vai Fechado Então Nem Compartilha Que Vai Dar Não Vai Mas Nesse Caso É Aberta Aqui Ó Até Bom Que É Aberto Vocês Vê Beleza Tem Três Grupo Aqui Ó Tem Três Grupo Então É Isso Aí Vamos Aqui É Isso Mesmo Show Grupo Show Página Não Que Ninguém Quer Postar Em Pagina Só Postar Em Grupos Que Vamos Fazer Aqui Agora Só Enviar Aí Postando Por Favor Aguarde Aqui Parece Sinalzinho De Pausa E Aqui Pessoal Já Foi Postado Já Vê Postagem Aí Daqui A 100 Segundo Vai Postar De Novo 100 Segundo A Questão De 60 1 Minuto E 40 Segundo Vamos Esperar Esse 1 Minuto E 40 Segundo Para Vocês Vê Então Pessoal Enquanto Vocês Vão Vendo Aí Vou Deixar Aqui Para Vocês Vê Compartilhe Curto Pessoal Comentem Se Tiver Alguma Dúvida Comenta Entendeu E Não Esqueça De Dar O Joinha Se Inscreva No Canal Porque Vocês Vão Ajudar Demais A Conta A Divulgar Esse Canal Para Mais Pessoas E Importante Não se Preocupe Com Concorrência Tipo Ah Não Mas Eu Não Quero Meu Amigo Não Existe Isso Pode Esquecer Isso Aí Se Você Aprendeu Outros Também Precisa Aprender Entendeu E O Mundo É Distinto Tem Tem Espaço Para Todo Mundo Entendeu Então Eu Peço Que Vocês Compartilhem Curte Entendeu Eu Queria Mandar Um Abraço Pessoal Do Grupo Eu Tô Tiver Alguma Coisa Para Perguntar Pode Perguntar Que Mandar Um Alô Para O Grupo Dos Alunos Do Marinho Afiliado Do Bruno Marinho Queria Mandar Um Alô Um Abraço Ao Pessoal Dos Alunos De Vídeos Lucrativos O Grupo Também Alunos Vídeos Lucrativos Queria Mandar Um Outro Forte Abraço Para Esse Grupo Aqui Troca De Links Youtube Todos Todos Participantes Um Forte Abraço Um Forte Abraço Aí Pessoal E Vamos Que Vamos Trabalhar Cabeça Erguida Que É Isso Aí Não Desistir Sempre Está Lutando Se Você Quiser Conquistar A Sua Carta De Alforria Como Já Dizia Nos Velhos Tempos Temos Que Trabalhar Em Pro De Nós Mesmos Entendeu Então É Isso Aí Só Deixo Um Abraço Vamos Esperar Aqui Quero Vocês Compartilhar Curtir Opa Maravilha Aqui Mais Um Aqui Mais Um Mais Um Aqui Entendeu Eu Queria Uma Postagem Três Postagens Aqui Nessa Conta Só Tem Três Grupo Mas Imagina Aí Você Fez Todo Esse Trabalho Aí Você Vai Lá Em Postagem Salva E É Só Marcar Os Grupo E Só Mandar Que Agora Importante Outra Coisa Não Ficar Todo Dia Tipo Assim Usa Uma Conta Hoje Usa Outra Conta Amanhã Usa Conta Hoje Porque Se não O Facebook Bloqueia Igual Loqueou Aquela Conta Que Eu Estava Explicando Entendeu Então É Isso Aí Vamos Esperar Mais 100 Segundo Para Nós Ver Essa Outra Postagem Aqui Já Vou Dar Fazer O Final Do Vídeo Porque Já Vai Ser 45 Segundo Mais Então É Um Vídeo Que É Na Verdade Não É Uma Video Aula É Uma Troca De Informações Vídeo Que Eu Só Espero Estar Ajudando Vocês Entendeu O Más Possível Que Puder Ajudar E Espero Também Que Se Ajudar Também Beleza Pessoal E Mais Uma Vez Só Pedindo Que Não Esqueça Compartilha Curte Enquanto Chega 100 Segundo Desce Na Página Embaixo Da Uma Curtida Deixe Se Comentário Se Gostou Se Não Gostou Também Pode Comentar Também Se Não Gostou Do Vídeo Se Achou Uma Coisa Errada Pode Comentar Também Porque A Gente Que Saber Que Melhor Se Você Comentar Sobre O Meu Erro É A Crítica Construtiva Entendeu Eu Só Vou Estar Podendo Melhor Amanhã Já Vou Fazer Outro Vídeo Melhor Entendeu Então Deixe Se Comentário Importante Vamos Aguardar Aqui Agora Mas Opa Pronto Aqui Postado Vocês Virem Aqui Tá Postado Aqui Vem Postagem Vamos Ver Postagem Abre Grupo Aqui Pneus Em Ótimos Estados De Uso Maravilha Pessoal Tá Aqui Postadinho Bonitinho Era Civil Certo Pessoal Tá Aí Então Beleza Então Vamos Fazer O Que Vamos Voltar Aqui De novo Vamos Aqui De novo Ver Essa Postagem Aqui Vamos Ver Essa Aqui Opa Maravilha Pessoal Maravilha Espetacular Entendeu Maravilha Vocês Virem Que Foi Postado Aí Então Beleza Eu Vou Terminar Com O Vídeo Queria Pedir Mais Uma Vez Para Vocês Compartilhar Curtir E Comentar Entendeu Eu Vou Terminar Com O Vídeo Aqui Espero Ter Ajudado Muito Entendeu Espero Ter Ajudado E Se Se Deixar Desejar Eu Peço Que Por Favor Deixem Nos Comentário Aí Pessoal Eu Queria Terminar Aqui Em Nome De Gilvan E José Fernandes Certo Do Canal Dicas Digital Então Beleza Fiquem Todos Fiquem Todos Com Deus Até O Próximo Vídeo Fiquem